Salve, muito boa noite. Hoje eu tenho o prazer de trazê-los até aqui os estúdios da Rede Vida em Brasília para falar com os bispos. Vamos falar com os bispos. Esse programa é muito interessante porque traz a ideia de como está indo a nossa igreja e quais são as nossas pretensões, principalmente agora, numa preparação para a Assembleia. Hoje a mesa aqui está muito bem, está muito bem composta. Primeiro, lá na ponta, o Dom Joel Portela Amado, o Dom Joel secretário-geral da CNBB e também é bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E no meio aqui da nossa mesa está o Dom Mário Antônio da Silva. O Dom Mário é vice-presidente da CNBB e agora é bispo de Cuiabá. Vai assumir Cuiabá saindo exatamente daqui do programa Já Viaja. E aqui ao meu lado, Dom Paulo César. Dom Paulo é a ser bispo daqui de Brasília. Muito boa noite a todos. Eu começaria com o senhor, Dom Paulo. Qual a expectativa desta Assembleia 2022? Agora, com o fim da pandemia, será diferente com a parte presencial. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos vocês que nos assistem. A expectativa, nós estamos vivendo a Assembleia. Passamos um bom tempo sem nos encontrarmos. O ano passado a Assembleia já foi virtual, esse ano também, esse primeiro momento virtual. Primeira fase, né? É a primeira fase. É sempre uma possibilidade de nos encontrarmos, é sempre a possibilidade de rever os irmãos, de convivermos mesmo virtualmente, de interagirmos. É sempre a possibilidade de conversarmos sobre questões, de tratarmos de questões pertinentes para a vida da igreja e também questões pertinentes para a vida da sociedade. Muito bem. Dom Mário, vice-presidente da CNBB, qual a expectativa de conteúdo nesse debate sobre a Assembleia? Boa noite, Zé Maria. Aqui minha saudação a Dom Paulo César, Dom Joel e a todos que nos acompanham pela Rede Vida nesta noite, na sequência desse diálogo com os bispos, durante essa 59ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O conteúdo é bastante diversificado, tendo em vista a nossa pauta intensa na tratativa das temáticas. À luz do tema central da nossa Assembleia, que é a Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão, eu quero destacar um dos outros temas de conteúdo, que foi sobre a Palavra de Deus. Nós já conhecemos na Igreja do Brasil um texto, um documento de estudos, o 114 sobre a Palavra de Deus. E nós temos feito a experiência durante a Assembleia da leitura orante da Palavra de Deus. Tem sido um momento assim de revelação, através da contemplação dos bispos, mesmo numa participação online, aí pela videoconferência, a gente tem sentido o quanto que o Espírito Santo nos ilumina e o quanto que a Palavra de Deus nos alimenta. Até um convite para todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, de praticar a leitura orante da Palavra de Deus, que é um caminho não apenas de espiritualidade, mas de transformação pessoal, comunitário e também social. Então destaco isso nessa questão do conteúdo da nossa Assembleia, que se encaminha amanhã para a sua conclusão desta etapa online. Essa é a primeira etapa, né? A segunda etapa será a presencial. Dom João Almado, essa palavra me agrada, né? A Igreja é sinodal. A Igreja tem que ser assim, todos caminhando juntos com o objetivo? Isso é importante? Hoje, a partir de todo um impulso que o Papa Francisco tem dado, a Igreja é chamada a ser sinodal. Eu diria, se você me permite voltar bem lá atrás, a Igreja, ela é acima de tudo comunhão. E o tempo todo a Igreja precisa estar se revendo, se pensando para manifestar e concretizar a comunhão. E, nesse momento da história da Igreja, em torno da palavra sinodalidade, nós estamos valorizando as diversas contribuições, as diversas instâncias. Os bispos, com certeza, na função que tem, mas os presbíteros, os diáconos, enfim, todos os batizados participando, contribuindo num processo de escuta e de diálogo. D. Paulo, voltando aqui à Assembleia, o senhor acha que há prejuízo entre a Assembleia presencial, aquele olho no olho, e a Assembleia virtual? É claro que o presencial é sempre uma riqueza. A graça de poder sentir o outro, a outra, a graça de poder conviver, a graça de estar juntos. As nossas Assembleias têm sempre essa peculiaridade, é um momento forte de comunhão do Episcopado, onde irmãos de todas as partes do Brasil se reúnem e a Assembleia, quando acontecia parecida, vai continuar acontecendo lá, dez dias de convivência. Então, onde você vai criando vínculos, onde participa juntos no plenário, depois o ir e voltar também, as celebrações na Basílica, a convivência no hotel, não é? É sempre uma grande riqueza. Então, é claro que o virtual é aquilo que nos é permitido nesse momento. Eu penso que é uma modalidade que a sociedade vai continuar e fazendo tantas coisas virtuais, mesmo, eu penso que tantas reuniões nossas de bispo serão virtuais, mas assim, o presencial nunca pode ser abandonado, o presencial é sempre uma grande riqueza. A orientação para Brasília é voltar à vida normal nas igrejas? A Brasília já está voltando à vida normal, já não estamos usando mais máscaras, é claro que ela é opcional, a vida já está quase normal, é claro, com todos os cuidados, com o uso de álcool gel, com os cuidados, para a gente não ser transmissor da Covid, mas a vida está voltando ao normal. Dom Mário, a CNBB, durante esse tempo aí da pandemia, qual foi a orientação, como é que foi essa interligação com os fiéis e com, evidentemente, com os bispos e o que se transmite para os padres, o que se transmitiu durante a pandemia? Olha, a experiência desses dois anos aí com a pandemia, nos fez pensar o quanto que nós estávamos despreparados para algo dessa natureza e que não desejamos que se repita no nosso planeta. A CNBB e também nossas dioceses, não nossas paróquias e comunidades, viveram e continuaram a sua missão, evidentemente, de maneira diferente. novas modalidades, sobretudo pela questão da tecnologia, deram oportunidade para que a missão continuasse sendo também frutuosa. Claro, com os limites que vivenciamos e experimentamos na impossibilidade de estarmos juntos no mesmo local, seja nas nossas igrejas, seja aí nos nossos ambientes de catequese, de reuniões de catequese e tudo mais. E isso realmente limitou porque a nossa vida comunitária, a nossa vida cristã é de relações, de inter-relações, de comensalidade, de celebrações, de interagir corpo a corpo. É o objetivo da igreja. É o objetivo da igreja. De interagir na proximidade. Mas nós aprendemos também uma modalidade diferente de proximidade. Não só pela presença física, mas a presença também através da tecnologia. Como estamos fazendo aqui com aqueles que nos assistem. Uma presença através do canal Rede Vida. D. Joel, e o ser humano? Saiu melhor, mais humano, mais espiritualizado desta pandemia, destas reclusões aí obrigatórias? Lembra da frase, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não foi Deus que mandou a pandemia. Nós não podemos dizer que o mal vem de Deus. Mas dependendo do modo como se reagiu à pandemia, eu diria que o ser humano teve a chance, sim, a humanidade teve a chance de sair melhor. A pandemia, isso é consenso, ela colocou uma lente de aumento em muitos males, em muitas situações. Que já existiam, né? Que já existiam e que foram dinamizadas. Mas também fez revelar muita generosidade. Ainda nós estamos falando da Assembleia. Nós temos ouvido alguns testemunhos, alguns relatos e até insistentes. Não olhe apenas a parte feia. Olhe também que aconteceu muita coisa bonita. Então, eu diria, o ser humano teve a chance de sair melhor. Mas vamos aguardar um pouquinho para ver os rumos da humanidade. Ainda tem aí umas trevas que nos preocupam bastante. Trevas, né? D. Paulo César, o senhor citou aí a Aparecida, né? E nós vamos comemorar aí 15 anos de Aparecida. Como é que o senhor vê no contexto nacional? Existem outras grandes basílicas no Brasil, mas a Aparecida, ela é muito forte, né? A Aparecida é um grande centro de piedade popular, onde os brasileiros ali se encontram com a mãe. Onde o povo brasileiro sente a presença materna da mãe, não é? E Aparecida teve, nós tivemos a graça de termos lá em 2007, a grande conferência de Aparecida. Dali saiu um grande documento que está orientando, graças a Deus, a igreja até hoje. E que tem muito a dizer a igreja ainda. Onde o documento que se centrou em Jesus Cristo, onde se fala, Aparecida propõe uma renovação missionária da igreja. E Aparecida propõe renovar estruturas, Aparecida já propõe uma igreja em saída, uma igreja missionária. Naquilo que nós vamos perceber depois no pontificado de Papa Francisco. O Papa Francisco jogou a Aparecida para o mundo. O Papa Francisco, como um Papa que veio da América Latina, fez com que a riqueza da igreja no continente latino-americano, a vivacidade da igreja no continente latino-americano, pudesse também influenciar o restante da igreja do mundo. Eu falei os 15 anos da reunião de Aparecida, mas a CNBB tem 70 anos, né? O que deixa uma contribuição muito grande. E foi em muitas oportunidades questionada a CNBB. Como é que o senhor vê, Dom Mário, a CNBB no contexto atual, no momento político e religioso? A CNBB, na sua história, como o senhor lembrou aí de 70 anos, Priorizou o serviço, o testemunho, o diálogo, a comunhão na Igreja do Brasil. E também uma voz, digamos assim, de profecia diante das questões sociais e também políticas de nossa nação. Elas se entrelaçam, né, Dom? E se entrelaçam e são dimensões da fidelidade no seguimento a Jesus e no testemunho do Evangelho. E eu creio que hoje a CNBB continua dando o seu testemunho através de cada um de nós bispos, mas é um testemunho também que está enraizado nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, que não só apenas acolhem as diretrizes de ação evangelizadora, mas também que defendem a vida, que priorizam a comunhão e que faz realmente do dia a dia de seu evangelho e da sua missão, esse seguimento a Jesus e aquilo que nos ensina o documento de Aparecida, como o senhor lembrou aí, de 15 anos. De 15 anos. De fazer do discipulado e do encontro com Jesus Cristo, algo realmente novo, que transforma a nossa vida e um testemunho para os dias de hoje. Hoje, não, eu creio que os 70 anos da CNBB vem nos recordar isso, a necessidade de ser uma igreja, à luz daquilo que nos fala também o Papa Francisco, em saída, realmente missionária, sinodal, para os dias de hoje, para a necessidade de nossas comunidades, por mente dos mais pobres e de todo o povo que tem necessidade de uma palavra, de uma presença, de um testemunho, ou seja, de um evangelho vivo, através de cada um de nós, de todos os cristãos, católicos ou não, e de mulheres e homens de boa vontade. É, como eu disse, né, vamos ouvir os bispos e estamos aqui com a cúpula da Igreja Católica e, como sempre, deixando a pergunta mais espinhosa para o Dom Joel. Qual é a expectativa? Como é que o senhor vê o futuro da Igreja? Qual é a projeção? Eu vejo com muita esperança, porque o futuro da Igreja está em Cristo e Cristo ressuscitado. A base da nossa fé é muito clara e me ajuda muito, não é a mais espinhosa, não. É a melhor das perguntas, porque se Cristo venceu a morte, meu amigo... Mas projeção de futuro é... É, não, é futurologia, não dá para a gente fazer. O que nós temos clareza é, isso marca os 70 anos da CNBB e marca a vida da Igreja toda. É, olhar o presente vislumbrando o futuro, ou seja, olha para frente, põe o coração no alto, mas deixa os pés no chão. Então, olhar a Igreja hoje, perceber quais os passos que ela precisa dar hoje para que as novas gerações recebam de nós o que nós recebemos das gerações passadas. Ainda que, só para ficar nos 70 anos, ainda que esses últimos, essas últimas sete décadas, muitas mudanças na história do país, na história do mundo. E a CNBB soube acompanhar essas mudanças. Você esperar de uma CNBB hoje, o que ela foi há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não corresponde porque o mundo mudou. A realidade é outra hoje. Eu ouvi do senhor uma frase de que tudo que nós gostamos, a gente tem uma tentação de levar os outros a gostar também. A gente tem essa necessidade. Eu ouvi do Dom Joel. E é um momento, Dom Paulo Sérgio, que todos nós temos que exercitar essa ideia, essa mensagem da Igreja. O senhor trabalha muito a área conjuntural da Igreja Católica. Como está a conjuntura hoje da fé, da tradição da Igreja e até da renovação dos padres? Olha, nós vivemos um tempo de mudanças. A Aparecida já detecta uma mudança de época. Nós vivemos um mundo hoje com muitas possibilidades. O grande desafio da Igreja é exatamente ser presença nesse mundo. O grande desafio da Igreja é testemunhar Jesus Cristo. A primeira grande fidelidade da Igreja tem que ser a Jesus Cristo. A Igreja nunca pode pregar a si mesma, quando ela começa a voltar muito para si mesma, porque tem alguma coisa errada. A Igreja sempre olha para Jesus Cristo e para o testemunho que ela tem que dar de Jesus Cristo no mundo. Aí está a força da Igreja. É claro, sabendo que nós devemos fazer a nossa parte, mas sabendo que é obra do Senhor. Eu diria que é 100% obra nossa, mas é 100% obra dele. A certeza de que Jesus diz uma coisa no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é muito interessante a interpretação que se dá a esse texto. É a certeza de que o Senhor, quando dá uma missão, naquele que o Dom Joel dizia, o Senhor, quando dá uma missão, Ele assiste, Ele diz, vocês cumprem, mas quem garante que a missão não vai fracassar sou eu. Essa é a grande certeza que a Igreja tem. De que o seu Senhor assiste em todos os momentos da história, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos de crise. Aí está, é o Espírito aquele que vai fazendo. Quando nós nos abrimos verdadeiramente a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, o Espírito vai sustentando o caminho da Igreja, o Espírito vai iluminando. O Papa Francisco fala muito isso, né? Quando ele propõe um caminho sinodal para a Igreja, ele propõe a escuta do povo, mas a escuta também do Espírito. Não existe sinodalidade sem oração. Hoje mesmo eu estava lendo uma das homilias dele falando de sinodalidade, onde ele dizia que a sinodalidade é a escuta do povo, mas a escuta do Espírito. É o Espírito que, a partir daquilo que nós escutamos, é o Espírito que vai agindo, o Espírito que vai indicando o caminho. Por isso não existe sinodalidade sem escuta do Espírito, não existe sinodalidade sem oração. Pode ver que o Papa Francisco insiste muito nisso, na oração, na escuta. Não existe sinodalidade sem escutar o Senhor. Porque é Ele que conduz, é Ele que indica o caminho, é Ele que vai assistindo, é Ele que vai fazendo com que a missão seja frutuosa. O Dom Mário Antônio, eu disse aqui no início, ele está assumindo, vai ser arcebispo de Cuiabá, e é uma missão recente, e está cheio de expectativas, com grandes expectativas para chegar logo em Cuiabá e começar o trabalho. Mas eu queria que o senhor dissesse, qual é o papel do bispo na igreja, qual é a grande função de um bispo nesta orientação geral? Olha, a função do bispo é governar uma diocese. Esses dias eu estava celebrando uma eucaristia, e aí chegou uma criança e me perguntou, você é o Padre Mário? Eu disse assim, não, eu sou o Dom Mário, eu sou o bispo da diocese. A outra criança perguntou, mas o que é bispo? Eu falei assim, agora, o que é bispo? Eu tinha que fazer essa pergunta para o Dr. Joel. Eu falei assim, você está na escola? Sim, eu estou na escola. Você conhece a diretora da escola? Conheço a diretora. Você conhece os professores? Conheço os professores. Então, o bispo é o diretor da diocese. O que a diretora é para a escola? É o bispo para a diocese com os padres. A diretora e os professores, e o bispo com os padres. Aí eu perguntei se ela conhecia o governador e o prefeito, ela também disse que conhecia, tinha noção e compreensão disso. Foi dessa maneira que eu expliquei quem é o bispo para a criança entender. Mas, para quem já é jovem e adulto, entendido, nós bispos somos os pastores. Quem é o exemplo para nós? É Jesus Cristo, o bom pastor. E a nossa missão é dar a vida pelas nossas ovelhas. Dar a vida pela nossa diocese. De Cuiabá, Dom Mário, qual a expectativa? Olha, Cuiabá, a expectativa minha é grande, de confiança. Todo mundo pergunta isso para o senhor nos últimos dias. E eu creio também que os leigos de Cuiabá, o clero, estão numa expectativa imensa. Não porque vão receber o Dom Mário Antônio, mas porque estão lá amando uma igreja particular, lá com o Dom Milton, o arcebispo, e aguardando a chegada do novo arcebispo. Então, eu vou com muita alegria, com muita liberdade e com muita gratidão a toda a expectativa que lá já existe. Através da oração, não a expectativa de minha pessoa, simplesmente, mas a expectativa de continuidade de uma missão frutuosa naquela igreja, na arquidiocesana, com todas as demais dioceses daquele regional do Mato Grosso, Oeste 2. E eu desejo ao senhor um trabalho profícuo e que desempenhe como tudo que o senhor vem fazendo até agora, um bom trabalho lá e a expectativa é muito boa. Dom Joel, nós estamos agora, especialmente num ano, muito focado no trabalho missionário. É um ano importante, sob o ponto de vista até de crescimento, de interiorização da igreja. Mais do que o ano, Zé Maria, é um período longo. A igreja sempre foi missionária. Lembra que eu dizia? Mudando as situações, nós vamos nos adaptando. A igreja sempre foi missionária. O texto que Dom Paulo César citava há pouco, e de anunciar o evangelho a todas as nações. Eu estou convosco até o fim. A missão brota dali. Só que, certos períodos, é preciso viver essa missão de um modo mais intenso, numa postura de saída. E aí a palavra saída, ela deve ser compreendida no sentido mais amplo possível da palavra. E o que é ser um bom missionário? Um bom missionário começa, e aí já não é de hoje, isso vale para qualquer situação, um bom missionário começa pelo testemunho. Viver o evangelho, ser reconhecido como alguém que vive o evangelho, que vive o mandamento do amor, com todas as traduções que esse mandamento tem. Como o Dom Mário lembrava, e você completou na pergunta, para ele, no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito ético, no âmbito profissional, e por aí vai. Viver o evangelho. Segundo, ter uma comunidade onde você possa se alimentar e possa servir. E terceiro, se possível, engajar-se numa pastoral, numa associação, num movimento, numa instância social, para ajudar esse mundo a se transformar e ser um pouquinho melhor. Eu queria começar aqui, de novo, com o Dom Paulo César, sobre a igreja. Dom Paulo, há assuntos que a gente tem que entrar, como, por exemplo, a igreja evangélica no Brasil. São várias ramificações e tendências, né? Mas ela tem sido muito mais agressiva, né? E está ocupando espaço, a gente não pode negar. E o que a igreja tem feito, a católica tem feito, para viver nesse momento e disputar exatamente a atenção do fiel? Nós vivemos hoje, Zé Maria, uma sociedade pluralista, e também pluralista a nível religioso, não é? Onde a liberdade religiosa, graças a Deus, existe, a liberdade religiosa é um grande bem da vida de uma sociedade. E o pluralismo religioso está aí, o pluralismo religioso, seja no mundo cristão, onde a igreja é católica, e tem tantas outras igrejas cristãs. e as outras religiões. É claro que o papel da igreja é sempre buscar cumprir com beleza a sua missão. É isso que ela tem que fazer, aquilo que nós falávamos, né? Dom Joel dizia, a igreja tem que ser missionária, ela tem que viver de Jesus Cristo e testemunhar Jesus Cristo nesse mundo. Esse é o papel dela, não é? O Papa Emérito, Bento XVI, e também o Papa Francisco, fala isso, a igreja não cresce por proselitismo, ela cresce por atração. Quer dizer, é a beleza do testemunho da fé, e a beleza da vivência da fé que deve atrair as pessoas. As nossas últimas diretrizes falam, de 2019 a 2023, falam da comunidade missionária. Quer dizer, é a comunidade de discípulos missionários que, vivendo de Jesus Cristo, experimentando, vivendo com beleza de Jesus Cristo, testemunhando Jesus Cristo, ela vai atrair, né? É o discípulo missionário que no seu ambiente de trabalho, ali, através do seu testemunho, é claro que, é aquilo que Dom Joel dizia, né? O primeiro testemunho, é a forma de ser, a forma de viver, a forma de se comportar, suas atitudes do dia a dia, não é? E depois que vem o anúncio, eu digo sempre que, primeiro é preciso a gente mostrar a beleza da fé, é preciso que o outro perceba primeiro, através do nosso testemunho, a beleza de seguir Jesus Cristo. Depois sim, depois na hora própria você vai anunciar, eu digo sempre, é aquele anúncio leve, alegre, bonito, que você deve dar na hora oportuna, no momento oportuno, né? Acho que o desafio da igreja se torna esse, de ser cada vez mais uma igreja em saída, uma igreja missionária, como pede o Papa Francisco, né? Uma igreja que vive bem, uma comunidade que vive bem, que vive a sua fé, que testemunha a sua fé, que tem a palavra de Deus no centro, a Eucaristia no centro, a caridade, ela vai, aos poucos, se tornando missionária, onde as pessoas não vivem voltadas para si mesmas, mas elas começam a olhar para fora, elas começam a testemunhar, através da caridade, através do anúncio, as pessoas vão ao encontro das outras, a missão, né? Que começa a acontecer, quando a comunidade vive bem, quando ela é verdadeiramente uma comunidade centrada na palavra, na Eucaristia, na caridade, onde os serviços, ministérios, ali acontecem com beleza, a comunidade vai se tornando uma igreja em saída, uma igreja missionária. Acho que esse é o grande desafio nosso, não é, é fazer com que os nossos documentos, os grandes documentos que nós produzimos, cheguem lá nas nossas comunidades, e verdadeiramente transformem as nossas comunidades, e tornem nossas comunidades, verdadeiramente comunidades missionárias. E assim, eu acho que nunca, nunca, a gente nunca pode criar confronto com o mundo, com o mundo religioso, seja o mundo religioso cristão, não, é o papel do diálogo, né? Perceber que aquilo que a igreja faz, já fazia antes do Conselho Vaticano II, e com o Conselho Vaticano II, essa consciência foi cada vez mais tomando forma. Então não há essa disputa, esse confronto? Não deve haver, quer dizer, deve ser o diálogo, o respeito, né? Eu sou membro do Podfício Conselho para o diálogo cristão, não é? É, o relacionamento nosso com as outras igrejas, deve ser sempre o relacionamento de respeito, deve ser sempre o relacionamento de diálogo, buscando, antes de tudo, aquilo que nos une. E há tantas coisas que nos unem, a palavra de Deus nos une, a Eucaristia tem uma concepção diferente, mas a palavra de Deus nos une, a caridade nos une, tantas coisas nos unem. Isso deve partir um diálogo a partir daquilo que nos une, não é? Porque o que nós nunca podemos criar na sociedade? A intolerância, a briga religiosa, as disputas religiosas. É claro que, de uma forma ou de outra, às vezes essas coisas acontecem, não é? Mas o caminho deve ser sempre o caminho do diálogo, o caminho da tolerância, o caminho de irmos construindo cada vez mais uma sociedade do respeito, e onde também as religiões se dialogam entre si, as religiões são motivo de edificação e nunca de escândalo para o outro, para a outra. Perfeito. É uma mensagem muito forte, né? A igreja não deve viver para ela mesmo, mas sim, exatamente para o público, né? Para as coisas de Deus. Dom Mário Antônio, assim, há uma preocupação sobre a vocação, né? Já houve, inclusive, um tema da igreja discutindo a vocação, o chamamento para a vocação. Como está, nesta quadra, exatamente esse aspecto, a vocação, a procura da igreja, pessoas procurando a igreja para serem padres, como é que está, nesse momento, a situação geral do país, nesse aspecto? A vocação é sempre algo que diz respeito... É um chamamento, né, Dom Mário? É um chamamento, a vocação, o chamado, chamado de Deus e resposta do ser humano. E isso diz respeito a todo ser humano, pelo chamado à vida, pelo chamado à vida cristã, pelo batismo, no nosso caso, e também o chamado específico, que é a questão da vocação ao sacerdócio, ministério ordenado, a vocação à vida religiosa consagrada e a vocação dos cristãos leigos e leigas. Então, todos são imbuídos de uma vocação. Todos ouvem o chamado de Deus e respondem a esse chamado com generosidade, com a sua maneira de ser, escolhendo um desses três caminhos específicos. Todos interpelados pela necessidade da missão. A Puebla nos ensina que a vocação é uma resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Então, a nossa primeira preocupação é rezar pelas vocações. Ao lado das orações, conscientização sobre vocação. Eu sempre digo, nas missas, quando celebro o sacramento da Crisma, digo para os jovens, para os catequizandos, mas também faço um apelo para os pais. E digo bem assim, papai e mamãe, falem de vocação para os seus filhos. Pergunte à sua filha se quer ser religiosa, pergunte ao seu filho se ele quer ser padre. E digo também, se o seu filho, sua filha escolhe o matrimônio, oriente, acompanhe o namoro de seus filhos, o noivado. Então, é uma preocupação geral com a vocação. No aspecto do sacerdócio para ser padre, temos uma preocupação, sim, primordial. Essa vocação ao ministério. E que brota de uma comunidade consciente, da sua missão, de ser sal, fermento e luz, para que também dela, desta comunidade, ou das famílias que compõem a comunidade, nasçam vocações para o sacerdócio. A gente sempre aprendeu a dizer, na década de 80, que as famílias sejam um canteiro de vocações ao sacerdócio e também para a vida religiosa e missionária. Então, é algo que nos preocupa pela oração, pela conscientização, na dimensão da catequese, e até mesmo nas nossas homilias, e na nossa interação e visita com as famílias. Eu sempre considero que quando uma família me convida para um momento de celebração, para um momento, às vezes, festivo, para um aniversário, ou até mesmo para um almoço ou um jantar, é um momento vocacional. Não é um momento vocacional, sem impor, mas de convidar e testemunhar. Cristo encantava as pessoas e quando convidava, as pessoas aderiam a Ele, sem nenhuma força, sem nenhuma imposição. Por isso, nos preocupa uma religião que impõe, uma religião que fragmenta as famílias, uma religião que divide as nossas comunidades. Nos preocupa muito. Nós queremos ser igreja, queremos ser religião que une, mas que também dá testemunho de tudo aquilo que é contrário à união, à justiça e à paz. o chamado de Deus é também para isso, para que justiça e paz se abracem através do nosso testemunho e de nossa missão. A campanha da fraternidade já até adotou a vocação como tema central. Mas, Dom Joel, sobre política, hoje há, vamos dizer, uma interligação da política e da religião. A gente está no olho do debate político. Um candidato não acredita em Deus, outro acusa o outro. E a religião está no meio do debate político. Isso é positivo? É bom? A religião tem uma incidência política sempre. Depende do tipo de incidência que se faz. Toda ação que se faz de algum modo tem um reflexo político. O que é negativo, Zé Maria, é quando a religião ela é utilizada para benefícios políticos que não visam o bem da população. quando a religião é usada como motivo, como explicação por si para se conseguir cargos políticos. Há essa preocupação na CNBB? Há uma preocupação de que não apenas os católicos, mas a sociedade brasileira viva a experiência religiosa com todo esse pluralismo a partir da sua pergunta a Dom Paulo, mas que também ao votar, ao viver a política, ao acompanhar aqueles que elegeu, que a população brasileira possa não se deixar cair por armadilhas que no fundo apresentam a religião quando deveriam apresentar propostas políticas em todos os âmbitos, notadamente em relação aos pobres, aos sofridos, aos vulneráveis. O senhor está satisfeito com o que o senhor está vendo aí, o resultado da política e o atendimento à população, ao povo? Existem satisfações e existem insatisfações em todos os momentos na face da terra, não é? E eu sempre digo o seguinte, a minha confiança é em Deus acima de tudo. E a partir da confiança nesse Deus, volto à resposta de Dom Paulo, a citação que ele fez e que é central. Eu vou estar convosco todos os dias. Esse é eterno, Jesus é eterno. Tudo mais, inclusive nós quatro aqui e vamos um dia, certo, Dom Mário? Nós quatro um dia, nós vamos passar, não é, Dom Paulo? É, então, nós estamos de passagem. Então, nesse sentido, isso nos dá confiança, nos dá liberdade, nos dá tranquilidade. Porque quem chega à idade que nós chegamos, ainda que sejam diferentes, nós quatro aqui, nós já vimos muita coisa. já pensamos em momentos em que dizíamos, meu Deus do céu, para onde vai esse mundo? Hoje nós achamos graça, hoje nós rimos. Mas rimos por quê? Porque naquele momento, nós, ou quem vivia naquele momento, deu os passos necessários para que, eu vou usar uma imagem que tenho usado muito essa semana, para que as trevas não vençam a luz. Não tomem conta do mundo, né? Não sufoquem, não abafem, não escondam a luz. Tem que fazer a parte. Sempre tem que fazer aquilo que é preciso ser feito. E vamos para a frente. O Dom Mário Antônio falou muito bem aí sobre, eu fiz uma provocação sobre o papel dos bispos, né? Evidentemente que eu sei, mas eu queria que o senhor explicasse melhor qual o papel ali dos bispos. E achei muito interessante. E aí, Dom Paulo César, eu queria que o senhor falasse do Santo Padre, né? O Papa. Qual é a diferença desse nosso Papa agora, com a mensagem nova que ele está trazendo para a igreja? O Papa Francisco, né? O Dom Joel teve essa possibilidade também, nós tivemos a possibilidade logo no início do... O Papa Francisco é um homem de uma simplicidade muito grande, é um homem que é capaz de falar para você tomar um cafezinho das coisas mais simples da vida, as ideias mais profundas, ele conversa com você com muita simplicidade. Ah, me falaram que na reunião lá do Amazonas ele entrava na fila do bandejão com todo mundo, lá com padres. É, eu não estava lá, mas é bem possível porque é o estilo dele. Os padres dizem que ficavam assustados, mas não estava. Ele mora na Santa Marta e lá quando a gente vai às vezes a Santa Marta a gente o vê lá pegando comida, ele entra na fila, ele mesmo vai lá com a bandeja dele, ele mesmo pega a comida dele, não é? É um homem de uma simplicidade sem igual. O Papa Francisco acho que trouxe uma simplicidade muito grande à igreja que talvez precisasse, não é? Talvez estivéssemos muito apegados a certas coisas, o Papa Francisco talvez nos fez voltar mais ao essencial, não é? O Papa Francisco é um homem, assim, quer dizer, que a liderança dele, ele foi conquistando uma liderança no mundo, assim, sem igual, não é? Pela simplicidade dele, pelo essencial que ele aponta, pela forma como, como, a capacidade dele de abordar os grandes temas da vida da igreja e os grandes temas da vida da sociedade, não é? Por exemplo, questão ecológica, a igreja fez um sínodo sobre a questão, quer dizer, o sínodo da Amazônia, não é? mas o Papa antes já tinha escrito um documento sobre a ecologia, sobre a doutrina social da igreja, a laudato si, não é? A questão, por exemplo, o Papa Francisco fala na Evangelha e Gáudio, a questão dos pobres, a questão dos excluídos, a questão do diálogo na vida da sociedade, agora, por exemplo, toda essa questão da guerra que o mundo está vivendo, da guerra da Ucrânia, ninguém esperava que, depois de um tempo de pandemia, se o mundo fosse entrar numa guerra, se o mundo fosse começar a se armar de novo, não é? O Papa Francisco é um homem que, em todo momento, está chamando diante do conflito, diante de uma guerra, ele condena a guerra, condena com todas as forças, talvez ninguém tenha usado palavras tão pesadas como ele, mostrar o que a guerra causa, a destruição que a guerra causa, o que a guerra vai causando, mais do que prédios, não é? Isso mesmo, muito mais vidas destruídas, famílias e tudo, mas ele vai chamando para o diálogo, ele aponta em todo momento que se não abandone a questão do diálogo, o grande perigo da vida de uma sociedade é quando ela vai perdendo essa capacidade do diálogo, isso é o perigo que o mundo passa, esse é o perigo, talvez, que o Brasil passa, não é? Quando as polarizações, a polarização, na minha visão, é sempre a capacidade, quando as pessoas se apegam mais à ideologia do que à realidade, quando você olha a realidade concreta da vida das pessoas, a realidade faz vencer a polarização, a polarização sempre tem ideologia, na realidade ali, não é tão... quando você está atento à realidade concreta da vida das pessoas, à realidade concreta do sofrimento das pessoas, se vence a polarização, porque é a busca do bem, é a busca do bem comum, não é? É a busca das melhores condições de vida para as pessoas, e Papa Francisco aponta para isso, Papa Francisco, ele tem um princípio no Evangelho de Gáudio que é muito interessante, onde ele diz que a realidade é mais importante do que a ideia. Muito bem. Dom Mário, e diante dessa tecnologia, existem desafios novos, chamado púlpito eletrônico, que é o que nós passamos aqui na Rede Vida, uma mensagem de Deus, de família, o canal da família. Como está essa ligação de tecnologia e a vida espiritual e a vida das pessoas, formação de pessoas? A tecnologia, ela está aí presente, nós estamos fazendo uso dela neste momento e veio para ficar e se aprimorar cada vez mais. Cabe a nós, como pessoa e também como igreja, ir fazendo uso de maneira mais adequada e ao mesmo tempo aprendendo a nos comunicar devidamente, tendo em vista as várias modalidades da tecnologia, não só pelo fato do púlpito ou da pregação não eletrônica, como se pode dizer, mas de todo o mecanismo de mensagem que se pode realizar. Eu creio que é indispensável, independente da modalidade ou da intensidade, priorizar a verdade. Priorizar a verdade. e a verdade que eu digo aqui é uma verdade que tem como alma e como fonte o próprio Deus e não simplesmente os meus interesses e a minha vontade. Neste mundo e neste tempo de pandemia, a gente sabe o quanto que a tecnologia ajudou a manter os contatos, as relações e hoje em curtas distâncias. Em curtas distâncias e ao mesmo tempo economiza o tempo. Faz com que algo que exigisse um certo tempo de comunicação em frações de segundos chega a tantas e tantas pessoas. Por isso, é necessário priorizar a verdade, a honestidade e a reta intenção. A reta intenção. É preciso ética. É preciso uma existência ética na tecnologia. Saber que o outro merece o melhor. Não merece aquilo que eu quero. Merece o melhor para também ser respeitado na sua dignidade, não apenas na sua vontade, mas na sua dignidade e nos seus direitos. A tecnologia ela é ela não tem lado. A tecnologia ela depende de quem usa. Então, é exatamente esse o sentido. D. Joel, eu sei que o tema educação é muito caro para o senhor. A educação no Brasil e eu sinto que há um distanciamento da educação. Quando eu digo da educação, não é a educação familiar, mas a educação de livros, de escolas. Há um distanciamento maior das igrejas em geral do sistema educacional que está cada vez mais competitivo. Isso é bom? Esse é o novo sentido? Eu diria, meu caro, que usar uma expressão que eu usei muito agora na quaresma durante a campanha da fraternidade. O Brasil como um todo tem uma hipoteca pedagógica muito grande. O sistema educacional, a campanha da fraternidade, dizia, o sistema educacional brasileiro, ele é um projeto inconcluso. Eu estou citando literalmente o texto base da campanha da fraternidade. É preciso dar ainda muitos passos. Você toca no dado da educação formal, a educação que é fornecida às escolas. Nesse sentido, ainda uma parcela muito grande da população brasileira está fora desse processo. E, muitas vezes, estando na escola acaba passando por ela sem que, de fato, não apenas identifique os sinais, as letras e seja capaz de alfabetizar do ler, mas a capacidade de, com o conhecimento que tem, interpretar a vida. A igreja sempre teve um papel importantíssimo no âmbito da educação. Basta ver, e aí, D. Paulo, por duas razões que eu vou dizer, terá condições de, mais do que eu, de responder isso, mas Brasília é um exemplo. Quantas escolas católicas. Eu digo porque ele é arcebispo de Brasília e porque faz parte da Comissão de Educação e Cultura da CNBB. Então, nesse sentido, tem algumas informações, mas houve um momento em que a igreja percebeu que precisava acompanhar esse mundo da escola e teria ainda hoje muitas experiências além da escola formal que a igreja está presente. Educação é muito importante em tudo. A quem separe, né, educação, seria educação um papel da família e esse ato de ir à escola seria outro nome, né, como aprender ou alguma coisa que não seja educação, né, D. João? Dar nomes é muito fácil, né? Pode chamar de líquido ou água ou alguma coisa assim. Mas eu diria, meu caro, que a campanha da fraternidade desse ano nos ensinou distinção, sim. Uma coisa é o que se aprende em família, outra coisa é o que se aprende na escola, outra coisa nos grupos sociais e na sociedade inteira. Mas separação, ruptura, não. Tem aí uma articulação muito forte aí. Muito bem, olha, eu me sinto orgulhoso, estou aqui até meio nervoso de conversar com pessoas tão importantes, pessoas tão cultas e que têm um papel na vida de todos nós muito importante. Eu queria agradecer muito. Então, Paulo César, muito obrigado, muito boa noite. E se o senhor quiser acrescentar algum assunto que a gente não tocou aqui durante essa conversa boa, por favor. Boa noite, Zé Maria. Tenho a certeza que a alegria foi minha também de estar aqui na Rede Vida participando dessa noite. O Papa Francisco tem falado, propôs a igreja, a igreja está buscando fazer um caminho sinodal. O Papa Francisco define sinodalidade como caminhar juntos. Caminhar juntos é um grande desafio para a vida da igreja, mas é um grande desafio também para a vida da sociedade. O xalá, a sociedade aprenda um pouco também com a igreja e as pessoas aprendam a caminhar juntos, olhando um para o outro, percebendo que aquilo que o Papa Francisco fala nesse último documento que ele escreveu, Fratelli Tutti, e do outro lado não existe um inimigo, do outro lado existe um irmão, do outro lado existe alguém que precisa ser encontrado. Oxalá que a nossa sociedade possa aprender um pouco também com isso que ele está propondo para a igreja, sermos uma sociedade mais de irmãos, sermos uma sociedade onde o outro é olhado como um irmão, não como inimigo, não como alguém a ser combatido. O que mostra uma visão bonita e alta do ser humano. Pois bem, Dom Mário Antônio, eu desejo felicidade para o senhor na sua nova missão, muito obrigado e muito boa noite. Boa noite, boa noite Zé Maria e eu quero agradecer aqui essa oportunidade e quero em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Caritas Brasileira agradecer o tanto quanto as pessoas se empenharam, Dom Joel conhece muito bem, Nação Solidária Emergencial. foi uma verdadeira página viva do Evangelho neste tempo de pandemia, nas nossas comunidades, diocese, na Rede Caritas, a organização da caridade desse serviço. Então eu creio que esse é um testemunho bonito da nossa igreja, não só para católicos, mas para todos os que estiveram neste tempo de pandemia em extrema necessidade, que ainda continua. Infelizmente, estamos aí na questão da fome, tantas outras questões que nos interpelam nesse aspecto. E um outro assunto, só para encerrar, como Bispo da Amazônia, vindo de Roraima, nosso abraço a todos de Roraima, indo agora por Mato Grosso, Cuiabá, que nós tenhamos no coração os sonhos do Papa Francisco para uma Amazônia pela justiça. A Amazônia clama por justiça e que nós saibamos cuidar da casa comum, cuidando das pessoas e de toda a criação. Então, João Amado, muito obrigado por essa conversa boa aqui. Muito boa noite. Boa noite a você, meu caro. Minha gratidão a você, Zé Maria, gratidão à Rede Vida, que ao longo de toda essa semana tem conversado cada noite com um grupo de bispos. É bom estar aqui e é bom poder, Dom Mário dizia, encurtar tempos, encurtar distâncias, poder estar onde a Rede Vida com uma grande quantidade de retransmissões que tem, ela vai chegando a cada lara, a cada coração. Obrigado, que Deus abençoe. Muito bem, e olha, espero que você tenha gostado dessa conversa boa aqui, eu confesso que aprendi muito e a história é essa, a Rede Vida levando até você as ideias do mundo e essa ligação do espiritual com a realidade que diz aqui o Dom Paulo César, quando se chega na realidade a gente entende melhor a vida e sabe exatamente o que é melhor para os nossos corações e para a nossa espiritualidade. Muito obrigado, muito boa noite. Tchau, Tchau, Tchau,